Você tem que dirigir lá no Rio, a hora boa de dirigir, 5 horas da tarde na Praça da Bandeira. Bom, ali é bom pra dirigir, ali é delícia, ali irmão, se tu comer um negócio que não foi legal às 2 horas da tarde e bater às 5, tu tá fudido, vai cagar no carro. Porque tu fica um tempão parado ali, o carro não sai, irmão, e bateu a dor de barriga, não tem jeito, irmão. E o pior é que lá no Rio é foda, porque todo mundo é malandro, não tem um otário. Não tem um otário. E aí, meu parceiro, todo mundo joga na frente, todo mundo... Joga na frente, sai, foi mal, sempre tem um foi mal. Sempre tem um foi mal, sempre tem uma parada de tacar. Sempre os carros só quase se pegando, é bizarro.